8 razões pelas quais você deve comer mais berinjela Em algum momento você deve ter percebido que esse vegetal é esquecido em muitos lares Sem falar em todas as vezes que é consumido apenas frito Temida por crianças e pessoas que não gostam de alimentos saudáveis A berinjela tem benefícios que fazem maravilhas em nosso organismo E é melhor você acreditar Depois de conhecer suas propriedades Você vai repensar e incluir esse delicioso vegetal em sua dieta E no vídeo de hoje você vai descobrir quais os benefícios de comer a berinjela Então fica comigo e me conta de onde você me assiste Olá meus amigos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do seu canal preferido aqui do YouTube Só dicas naturais Se você também gosta de dicas e receitas naturais Já deixe um gostei aqui no vídeo Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para ser avisado sempre que tivermos novos vídeos Espero que você goste do vídeo de hoje Rica em água, vitaminas A, B e C, cálcio, potássio e ferro Também possui poucas calorias e é ótima para dietas de emagrecimento A berinjela é uma grande aliada para manter seu corpo saudável Você está gostando do vídeo até agora? Saiba mais sobre os benefícios que a berinjela pode lhe oferecer 1. Rica em antioxidantes Por causa dos ácidos clorogênico e cafeico, os flavonoides que possui A berinjela combate o envelhecimento celular e protege a oxidação da gordura nas membranas celulares 2. Previne doenças do coração Por sua casca roxa possuir antocianina Além de ser rica em fibras solúveis, a berinjela é ótima para prevenir doenças do coração Ajuda a melhorar a circulação sanguínea e melhora a saúde dos vasos sanguíneos 3. Reduz o colesterol ruim Por conter o antioxidante nasunina, a berinjela é utilizada para diminuir os níveis de LDL Evitando a formação de aterosclerose 4. Melhora a saúde do cérebro Voltando a falar em antocianina A berinjela ajuda a inibir a neuroinflamação e facilita o influxo de sangue para o cérebro Evitando transtornos mentais relacionados à idade, além de melhorar a memória Você já é inscrito no nosso Instagram? Então me deixa um like aqui embaixo para que eu possa saber 5. Dá energia e bom humor Você sabia que uma xícara de berinjela cozida fornece 6% da dose diária recomendada de vitamina B6 e tiamina? Essas vitaminas são necessárias para transformar os alimentos em energia Além disso, a vitamina B6 também ajuda a sintetizar a serotonina, hormônio responsável pelo bom humor e pelo sono 6. Diurético natural Esse benefício é bom tanto para pessoas com problemas cardiovasculares como má circulação sanguínea quanto para quem está tentando emagrecer 7. Perfeita para diabéticos Por ser rica em fibras e pobre em gorduras, a berinjela é indicada para quem luta contra o diabetes tipo 2 Estudos mostram que extratos enriquecidos com fenólicos de berinjela podem ajudar na absorção de glicose necessária para quem tem diabetes 8. Ajuda na perda de peso Como as berinjelas têm poucas calorias e são ricas em água e fibras dietéticas, elas ajudam na perda de peso natural Já mostramos em nosso canal como você pode fazer água de berinjela para perder aqueles quilinhos a mais Clique no cartão no final do vídeo para saber como fazê-lo Se quiser incluir a berinjela na sua alimentação diária, experimente consumi-la grelhada, cozida, refogada ou até mesmo em suco Outra opção é fazer uma farinha de berinjela que preserve sua alta quantidade de fibras Você sabia que pode fazer farinha de berinjela em casa? Para fazê-lo você só precisa cortar a berinjela e aquecê-la até desidratar Após esse processo basta triturá-lo em um processador de alimentos ou liquidificador e está pronto Mas lembre-se, quando ingerida crua a berinjela pode causar problemas intestinais como intoxicação Já que a sua pele possui grande quantidade de solanina Para não perder seus nutrientes é importante não deixar as berinjelas sob altas temperaturas por muito tempo E aí, gostou de conhecer todos os benefícios da berinjela? Vai adicionar esse vegetal à sua rotina? Me conta como você vai preparar seu prato com berinjela Aproveita e me conta quantas estrelas essa dica merece Espero você no próximo vídeo Até lá!